Ninguém entende o que você fala! Cara... Eu falava assim... Flavavajola... 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 Se em um mês a minha voz não melhorar... Eu saio da peça! Acabou, Tess! Harry Potter está morto! Cada batalha... Nos torna mais fortes! Isso é porque sou emocionante agora! O velho saltitão finalmente quer voltar através da luta de braço, não é? Podem me enfrentar em qualquer lugar... Vou voltar... Vai!